e aí galera o que eu vi aqui também foi esse tipo trampolina galera tem mais centenas de portal dança português português de ouro de ferro de lava português de madeira e pedra ea é crédito aí eu coloco que o sol só que ele comeu não está leu mod completo então não tô com som e com a segunda turma e galera esse foi vídeo se você gostou desse like galera esse é o penúltimo vídeo daqui a pouco vai ter outro vídeo no canal porque não completou 14 valeu falou e até a próxima fui